Esta aposentada de 70 anos recebeu uma das 23 cestas básicas entregues pelo Lions Club através do projeto Facin. A iniciativa selecionou as famílias mais carentes do bairro Malvinas para serem beneficiadas com as doações. A pós aqui foi coisa que caiu do céu, porque nunca tinha acontecido com a gente. E primeiro a gente se via, aí parou, estamos continuando agora. Foi muito bom receber essa vida. Sou feliz. Grata. Graças a Deus e a todos aí. Dona Maria é viúva. A renda da família é o mínimo para sobreviver. Ela que também reside no bairro Malvinas, se emocionou ao receber a cesta básica dos voluntários do Lions Club. Eu me sinto muito feliz, porque eu não tenho benefício nenhum. Para mim é um milagre. Fico bastante satisfeita e agradeço. A quem botou meu nome nessa lista. Muito agradecido. A senhora fica emocionada. Eu sei. De acordo com o vice-presidente do Lions Club, Edivar Martins de Deus, a instituição tem intensificado as ações sociais a partir do Facin, projeto que estimula a comunidade a fazer doações e, ao mesmo tempo, recompensa os doadores com importantes prêmios. Nós conseguimos, através das ervas que nós adquirimos, junto ao Facin. É um trabalho que nós conseguimos com muita luta. Foi a primeira cidade do Piauí a implantar o Facin. Eu não disse que o Facin já funciona no estado do Maranhão, Paraná, Pará, Tocantins. Então, o Facin hoje é um grupo ligado só de pessoas do Lions Club, do Maranhão, que criaram esse tipo de serviço, juntamente com o Lions. Com o apoio do Lions, angariando alguns recursos para que nós possamos aplicar em benefícios da comunidade carente. Em relação à forma de seleção dessas famílias beneficiadas? A gente faz uma coleta visitando as casas para que procuram as pessoas mais necessitadas, mais carentes, para que sejam agraciadas com a cesta básica. O Lions tem realizado várias atividades filantrópicas, priorizando aqueles mais necessitados. A seriedade do serviço prestado tem deixado muitas famílias agradecidas com os benefícios recebidos. Porque me serve demais. Eu vou comer esses dias tranquilos, sem precisar, meu sim me dá. Eu acho que a doença não dá nem para remédio, que eu tomo remédio.